Pessoal, recado especial para o estado de São Paulo. Na semana passada nós tivemos eventos aí de chuvas intensas, inclusive na cidade de São Paulo, que teve alagamentos como não se via desde meados de março. Agora uma nova frente fria está chegando nesta quinta-feira, vem trazendo áreas de instabilidade que tem potencial para provocar temporais com ventania de até 80 km por hora e granizo em muitas áreas do estado. Então, especialmente no decorrer da tarde e noite desta quinta-feira, todas as regiões do estado podem ter problemas por causa de chuva forte com o risco de alagamento, inclusive na cidade de São Paulo. Ainda tem chuva para sexta-feira, mas que já deve ser menos intensa, o sábado até com predomínio do sol e aí no domingo uma nova frente fria chegando por aqui, também prometendo chuvas de forte intensidade. Prepara a temperatura, hein? Quinta-feira de muito calor, passando um pouquinho dos 30 graus, na sexta-feira já tem uma queda de temperatura de novo.